Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demócles Rocha aqui com você. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão envolvendo circunferência. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O ponto O1 é o centro da circunferência 1, que tem raio medindo 6 cm. O ponto O2 é o centro da circunferência 2, que tem raio medindo 2 cm. O segmento AB é tangente à circunferência 1 em A e passa por O2. Se O1 e O2, este segmento, tem uma medida de 10 cm, então a medida de AB em cm é... Aí você tem os itens. Bom, vamos começar a avaliar esta situação aqui. Ele diz que O1 é o centro dessa circunferência 1, e ela tem raio medindo 6 cm. Então, se eu ligar aqui do centro para este ponto aqui, que está na circunferência, eu tenho uma medida de 6 cm. Eu vou indicar apenas pelo número 6, mas eu sei que eu estou falando de cm. Agora, o ponto O2 é o centro da circunferência 2, esta menorzinha aqui, ela tem raio medindo 2 cm. Ótimo! Aí ele fala aqui que o segmento AB é tangente à circunferência 1 em A e passa por O2. Então, ligando aqui, A com B, ok? Este segmento AB é tangente à circunferência 1 aqui no ponto A e passa por O2, que é o centro da circunferência menor. Bom, duas coisas eu vou observar aqui. Como este segmento é tangente a esta circunferência maior aqui no ponto A, a gente já pode observar aqui, então, um ângulo de 90 graus, certo? Por causa desta tangência, este ângulo aqui é de 90 graus. Outra coisa que eu vou observar é o seguinte, como este segmento AB passa aqui pelo centro desta circunferência menor e o raio dela mede 2 cm, então, daqui até este pontinho aqui, você tem 2 cm e daqui até este pontinho aqui, você também tem 2 cm, porque o raio desta pequenininha aqui é 2 cm, tá? Outra informação que ele deu é que ligando O1 com O2, você tem um segmento de medida 10 cm. Então, ligando aqui, O1 com O2, você tem este segmento aqui com uma medida de 10 cm, tá? Então, ele pede o segmento AB, a medida do segmento AB em cm. Perceba que para calcular a medida do segmento AB, só falta esta partezinha, que vai de A até este pontinho aqui, ok? Então, falta só esta partezinha. E tem como a gente determinar com muita tranquilidade, porque o triângulo A, O1, O2 é um triângulo retângulo, você está observando aqui o ângulo de 90 graus. Mais do que isso, a sua hipotenusa mede 10 cm, né? Porque a hipotenusa é o maior lado, ela fica em oposição ao ângulo de 90 graus, e um dos catetos mede 6 cm. E se você já estudou bastante o teorema de Pitágoras, você consegue reconhecer este triângulo aqui com muita tranquilidade. Aquele triângulo que tem uma hipotenusa medindo 10 cm e um cateto medindo 6 cm, bom, o outro cateto mede 8 cm. Isto é, este segmento aqui mede 8 cm. Daqui para cá mede 8 cm. Se você quiser verificar, faça as contas e veja que 10², isto é, o quadrado da medida da hipotenusa é igual ali a 6², que é o quadrado da medida de um dos catetos, mais 8². Eu estou dizendo para você que este outro cateto aqui mede 8 cm. Isto é, de A até O2, você tem 8 cm. Mas você quer a medida de A até B. Só que de O2 para B, você tem mais 2 cm. Então, 8. Deixa eu apagar este CM aqui para ficar todo mundo no mesmo padrão. Está tudo aqui em cm, tá? Bom, de A até O2, a gente está vendo, a gente tem uma medida de 8 cm. E de O2 para B, você tem mais 2 cm. 8 mais 2, 10 cm. A medida de A até B é 10 cm. E, portanto, o item correto é o item B de bola. Talvez você esteja pensando, como é que ele sabia que em um triângulo retângulo, em que a hipotenusa mede 10 cm, um cateto mede 6 cm, o outro vai medir 8 cm. Porque isso aqui vem daquele outro triângulo retângulo, em que a hipotenusa mede 5 cm, um cateto mede 3 cm, e o outro cateto mede 4 cm. A gente sabe que 5² é 3² mais 4². Então, 10² é 6² mais 8². Se você precisar, verifique, tá? Então, é isso aí. Eu espero que essa explicação tenha ficado clara para você. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Caso você tenha interesse em ter aulas particulares de matemática comigo aqui em Fortaleza, ou então pela internet, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus